Obrigada Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Deitar em teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue nos teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Na igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Eu quero sempre te amar Deitar em teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue nos teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida 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 Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir